A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minho, esta pressão está certinho Dáical Aconteña Tenta virar de frente para ele Dizingcheniele Dispаксимil Meza empanhe k 那 AC struggling Sumiu, êêêê! Cuidado, cuidado, afasta! Passou, passou, passou! O juiz não falou, mano, bota! Pinho, fica na barra dele, já sai passando, mano. Deixa ele se acomodar. Aí tá bom, aí tá bom, Pinho. Não vai muito pra cima, Pinho, tá muito em cima dele. Fecha o joelho por joelho, joelho por joelho e... Estoura a pegada. Ele vai entrar de novo pela guarda chata. Show, rei esse aqui me sinto! Show, rei esse aqui me sinto! Show, rei esse aqui me sinto! Ele não podeu negar de fácil! Dome na calça, Pinho! Dome na calça! Dome na calça! Dome na calça! Vinho de frente, Pinho, de frente! Vinho de frente! Não fica de lado! Não, 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 não! Sai dele, sai dele, sai dele, Pinho! Tatsuya Yanaka Senchu! Tatsuya Yanaka Senchu! Tatsuya Yanaka Senchu! Ele não podeu negar um espaço! Sobe, Pinho! Sobe, 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 sobe! Não aceita! Você ajeita, tá 2x0! Tá bom, Pinho, tá bom! Tá bom, Pinho! Agora tá no seu jogo, Pinho! Relaxa! Tá 2x0 pra ele, relaxa! Pinho, se ele puxar, derruba ele! Devolve dois! Devolve dois, que ele não doenta não! Pinho! Kazumichi Muray Senchu! Kazumichi Muray Senchu! Kazumichi Muray Senchu! Que ele não podeu negar espaço! Derruba ele, Pinho! Kazumichi Muray Senchu! само Vem, 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 mais fundo, mais fundo, então levanta, Bim, só, joga por cima, joga por cima, joga na perna pra trás, ou então você entra nessa profunda, entra na botinha, entra na botinha, Bim, calma, 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 não deixa ele pegar as costas, de frente pra ele, Bim, de frente. O que você quiser, o que você quiser, o que você quiser, o que eu quero, o que você quer, o que você quer? Se quiser, ó, vou pegar, tá, seis a zero pra ele, Bim. Naoki Hatha, Naoki Hatha, Naoki Hatha. Dez a zero. Naoki Hatha, pra você primeiro, que eu quero, o que você quer? Vai pro pé, Bim, vai pro pé dele, tá, dez a zero, você tem que pegar. É tudo nada, Bim, pega, bora. Vinho, vai, tem dó, vai que tá boa, tá aberta a guarda dele, tá aberta, não deixa ele pra esses ganchinhos dele, sempre com perna pra fora, passou, não deita tanto assim, Vinho, busca a perna dele, Vinho. Coração, Vinho, Coração, vai, passou, passou, Vinho, Coração, vai, sobe, sobe, fora, passou, estabiliza, estabiliza, não deixa ele voltar, Vinho, tem dois minutos, Vinho, vamo pegar, entra Vinho, vai sair se quiser, que a gente quer perna, Vinho, ó, ele tá subindo o chame, Vinho, entra a mão, Vinho, entra essa mão, ele tá fechando, não se encaixar, Vinho, vindo pro lado direito aqui, tá de bom, sai vazando, pressão nele passando aqui, girando, girando pro lado direito, Vinho, vira pro lado direito, Vinho. É isso aí, abre, 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 abre. Na hora que oグ passa passa, 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 você passa a hitting, você passa o�o agora, vá Vinho. Vinho botinha, prepara botinha, vai pras costas, vamo, vamo, vem, 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 vem nationeasa, Pega um pouquinho, encaixa bem sua perna, encaixa para pegar Vinho, lembra? Fecha o tubelo, fecha o tubelo. Vinho, você tem um minuto para pegar ele, bora. Bora, esquece os pontos, tem um minuto para pegar ele. Valeu Vinho, valeu Vinho. João João e Sun, João João e Sun, eu vou fazer o primeiro試合.